O desfile do de Odevil. Delirina para Papai Noel! Querido Papai Noel... Ronald! Prepare-me! Apresentei a pistola. Pague o aluguel! PULO! Ho 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 ho! Que bom! PULO! Você quer bombas? Não! Desculpe! Não, Papai Noel, por favor! Tenho a honra de apresentar meu substituto... Foi meu, eu, manuga! As mães não podem colar crianças compradas pro Nick e não pode entrar Nick, lo, 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 lo! Esse, diga mais nada. É um acordo de... Aonde nós vamos, Sonic? Comprar Robo, como ano passado! E aí a série foi e me deu esse livro! RONALDO! Senhor Sonic! Nada de Sr. Swap! O que que ia? Ai, NA-